O Irã realizou nesta quarta-feira testes de mísseis balísticos com caráter dissuasivo, o que levou o vice-presidente americano, Joe Biden, a fazer uma advertência. Quero reiterar porque sei que ainda há quem duvide que se quebrarem o acordo nuclear, vamos agir. Os testes ocorrem algumas semanas após a implementação do acordo nuclear histórico entre Teherã e as potências mundiais. Os lançamentos teriam o objetivo de mostrar que o Irã está pronto para enfrentar qualquer ameaça contra a revolução, o regime e a integridade territorial do país, segundo a agência oficial de notícias IRNA e a página da divisão de elite do exército iraniano. Estes testes são feitos no momento em que Biden visita Israel com o tema do Irã na agenda. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é um crítico ferrenho do acordo nuclear com o Irã. Os Estados Unidos anunciaram em janeiro novas sanções vinculadas ao programa de mísseis balísticos iraniano.